Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, ele disse Filho, vai trabalhar hoje na vinha Mas o filho respondeu Não quero Depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa Este respondeu, sim senhor, eu vou Mas não foi Qual deles fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os publicanos e as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós num caminho de justiça Ao contrário, vós não acreditais nele Os publicanos e as prostitutas creram nele Vós, porém, mesmo vendo isso Não vos arrependestes para crer nele Palavra da salvação Ave Maria Fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão E na hora de nossa morte Jesus, manso e humilde de coração Estamos celebrando A terceira semana do advento E quanto mais Nós nos aproximamos do Natal Nós precisamos Nos preparar para celebrar Esta festa litúrgica Que visita o nosso coração E transforma a nossa vida Meus irmãos É certo que ninguém mais Aguenta Tantas desordens Na sociedade Nesse mundo As coisas Como diziam Os antigos Estão de cabeça para baixo Os valores Estão invertidos O que é certo Passa por errado O errado Por aquilo que é certo A mentalidade revolucionária Está impregnada Por todos os lados Então Uma pessoa que reza Que tem a luz do Espírito Santo Que medita Que sabe buscar A verdade Que busca a verdade Através Do estudo Do bom senso Da lei natural Das coisas que são Predispostas Na realidade Que nos circunda As pessoas Não precisa ser muito especialista Nem muito santo Para ver Que nós estamos Passando Por um período De contravalores Que só pode Redundar Numa grande Tribulação Ou nós Nos convertemos Ou o mundo Se converte Muda de mentalidade Começa A render-se A verdade Que é Cristo Mas não somente Jesus Cristo Senhor Do universo A verdade Da realidade Que nos Nos circunda A família O valor Daquilo que é o papel Do homem Dentro de uma casa O que que é a mulher Como que a mulher Precisa viver Como que o homem Precisa viver Qual que é o comportamento Das pessoas Qual que é o papel Da política Em tudo isso Da saúde Da ciência Mas parece que Todo mundo Da noite Para o dia Está brincando De ser Deus Se fosse brincar De ser Deus Ainda seria De certo Menos ruim Porque o homem Porque o homem Não pode brincar De ser Deus Porque quando ele Quer brincar De ser Deus Ele cria O protestantismo Ele cria O iluminismo Maçônico Ele cria O comunismo O comunismo Genocida Ele cria Vírus Para destruir Para dizimar A população Ele cria Ele cria Sistemas Econômicos Que não tem Sustentabilidade Em si Mesmo O homem Não pode Brincar De ser Deus Como a serpente Disse para Adão E Eva No paraíso Principalmente Para Eva Sereis Como deuses Conhecedores Do bem Do mal Se o homem Moderno Se lança Nessa esfera Onde Não lhe Apraz Onde não É o seu lugar Ele vai Construindo Uma cidade Autodestruidora Como aquelas Crianças Que vão Construindo Castelos Vão construindo Castelos Na areia O padre Jonas Sempre dava Esse exemplo Vai construindo 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 Tendo todo Aquele trabalho Construindo Castelos De areia E depois Elas mesmas Vêm No final De todo Aquele dia De brincadeira Na praia De Entre aspas Trabalho Vêm E começam A chutar E começam A quebrar Aquilo tudo E fazer Uma algazarra É isso Que o homem Moderno Está fazendo Ele erigiu Um sistema Sem Deus E isso Está caindo E o profeta Sofonias Está mostrando Isso pra nós Primeira leitura Da missa De hoje Sofonias Capítulo 3 Versículo 1 Seguintes Assim Assim fala O Senhor Ai de ti Rebelde E desonrada Cidade Desumana Olha aí Que clareza Ai de ti Rebelde E desonrada Cidade Desumana Ela Ela não Ela não Ela não prestou Ouvidos Ao apelo Não aceitou A correção Não teve Confiança No Senhor Nem se aproximou De seu Deus Darei Aos povos Nesse tempo Lábios Purificados Deus Está Purificando Esta Cidade Desumana Que quer ser Tão Humana Que acaba Destruindo O ser humano Como Escreveu Pensou Gabriel Marcel Filósofo Francês O homem Os homens Contra O homem Essa cidade Desumana Esse humanismo Sem Cristo Esse humanismo Sem Cristo Que tira O sobrenatural Tira a divindade Tira a consciência Da transcendência De cada um De nós E aí nós vamos Ficando sufocados Nessa cidade Desumana Essa cidade Rebelde E desonrada Ela não Prestou Ouvidos Ao apelo Não aceitou A correção Não teve Confiança No Senhor Mas o profeta Sofonias Não só Sofonias Todos os profetas Do Antigo Testamento Eles falam De uma renovação Das nações E essa renovação Das nações Não é A vinda gloriosa De Jesus Cristo Não É um tempo De refrigério É um tempo Onde Deus Irá Corrigir a consciência Desse mundo Onde O Senhor Diminuirá Essa ação Maligna Na face da terra Porque o demônio Ele faz isso Ele inverte as coisas Ele inverte tudo É muito fácil Você inverter O papel De um sacerdote O papel De um consagrado Inverter O papel De um pai De família Qual que é A missão De uma mãe De família De um jovem Inverter A educação A economia A cultura Então é muito fácil Inverter Mas quando inverte As coisas Por isso que o satanismo O símbolo do satanismo São objetos Sempre Invertidos De cabeça para baixo Invertidos Invertidos Porque o demônio Não é capaz De criar nada E como ele é Rebelde Como ele é Ódio Desobediência Ele instiga Os homens A ir Contra A lei Do Senhor Mas Natal É isso Advento É isso É abrir A nossa mente A nossa inteligência O nosso coração Para o Senhor Que vem Renovar Essas coisas Renovar Agora No tempo Padre Quando que vai ser A renovação Desses tempos Quando que Deus Vai soprar Como ele fez No Egito Que abriu O mar vermelho Para que o povo Pudesse continuar Ser religioso Para que a família Das nações Que é Israel Que o Senhor Constituiu Pudesse Continuar A sua travessia Nesta terra Como Deus Abriu o mar Meus irmãos No Egito Para que o povo De Israel Pudesse passar Deus vai abrir O mar Desses tempos Ou seja Essas tempestades Desses tempos Para que a igreja Continue O seu período histórico Já falei aqui Falo de novo As sete igrejas Do apocalipse Corresponde As sete fases Da história Da história Da igreja Desde os apóstolos Até a volta Gloriosa De Jesus E o nome Dessas igrejas Do apocalipse Já mostra A missão De cada período Histórico A primeira igreja Do apocalipse Chama-se Éfeso Éfeso Significa Ímpeto E o ímpeto Evangelizador Dos apóstolos Foi levando O evangelho A todas as nações A segunda igreja Do apocalipse É Esmirna Esmirna Significa sofrimento Dor É a era Dos mártires Aquilo que os apóstolos Pregaram Foi regado Com o sangue Dos mártires E possibilitou Um tempo novo Para a igreja O tempo dos concílios É a terceira igreja Do apocalipse Pérgamo Pérgamo Significa livro É a época Dos concílios Dos doutores Da igreja Dos padres Da igreja Daqueles que formularam A doutrina Formularam O credo Apostólico E com as coisas Organizadas A quarta igreja Do apocalipse O nome dela É Tiatira Tiatira Significa Triunfo É a idade média É onde o cristianismo Triunfou Porque Jesus Cristo E o seu evangelho Era o centro Da sociedade Então havia Ordem E floresceu Muitas coisas A quinta igreja Do apocalipse Chama-se Sardes Olha o nome Sardes Significa Aqueles que restaram Os remanescentes Os remanescentes Os náufragos É o tempo Que nós estamos vivendo São os remanescentes Na fé Os náufragos Aqueles que estão Passando por uma Grande tempestade Por uma grande Tribulação Olha o nome Da sexta igreja Do apocalipse Filadélfia Filadélfia Significa Amor entre irmãos Amor entre irmãos E aqui que entra Inúmeras profecias Tanto do antigo testamento Quanto textos Do novo testamento E principalmente Do apocalipse Porque a história É como a nossa vida A nossa vida É constituída De altos e baixos Ora a gente está Passando por muitas Tribulações Lutas Perseguições Ora Deus dá um Refrigério Dá um descanso A igreja também Passou por isso A história Passa por isso E o livro de Sofonias Está nos mostrando Esse tempo Que depois Desta rebeldia Dessa desonra Desumana O Senhor Dará aos povos Nesse tempo Lábios purificados Para que todos Invoquem o nome Do Senhor E lhe prestem culto Em união De esforços Filadélfia União Entre irmãos Amor Entre irmãos É o período Que a Rússia Se converterá É o período Que a igreja Católica E a igreja Bizantina Se unirão Como dizia O Papa João Paulo II E a igreja Voltará a respirar Com os seus dois pulmões Isso vai ser tão forte Vai ser um novo Pentecostes Para esse mundo inteiro Que fará com que Os protestantes Os evangélicos Protestantes Voltem ao seio Da única fé Apostólica Católica E apostólica Será um tempo De paz Um tempo Onde Realizará O que está aqui No profeta Desde Sofonias Capítulo 3 Versículo 10 Desde além Além dos rios Da Etiópia Os que me adoram Os dispersos Do meu povo Me trarão Suas oferendas Naquele dia Não terás De envergonhar-te Por causa De todas As tuas obras Com o que Prevacareaste Contra mim Pois eu Afastarei Do teu meio Teus fanfarrões Arrogantes E não Continuarás A fazer Do meu monte Santo Motivo De tuas Vanglórias E te deixarei Deixarei Entre vós Um punhado De homens Humildes E pobres O Papa Bento XVI Ele nos Disse Justamente Isso Enquanto ainda Era Padre Teólogo Que a igreja Diminuirá Ela sofrerá Sim Mas será Mais humilde E purificada Deixarei Entre vós Um punhado De homens Humildes E pobres E no nome Do Senhor Porá Sua esperança O resto De Israel Eles Não cometerão Iniquidades Nem falarão Mentiras Não se Encontrará Em sua boca Uma língua Enganadora Serão Apacentados E repousarão E ninguém Os Molestará Deus está Prometendo Para nós Uma renovação Mas essa renovação Da terra Depois de um novo Pentecostes Da união Do cristianismo Isso tem nome Isso chama-se Triunfo Do coração Imaculado De Maria Padre Padre Como será O mundo Depois do Triunfo Do coração Imaculado De Maria Será um mundo Pacífico Será um mundo Mais unido Humilde Simples A igreja A igreja terá Uma força espiritual Tremenda Porque a sétima igreja Do apocalipse O nome dela É Laodiceia Laodiceia Significa Juízo Juízo Antes do juízo Antes da vinda Gloriosa De Jesus Haverá uma Transformação Na igreja Nas famílias E nas nações Aquilo que Nossa Senhora Prometeu em Fátima A Rússia Será consagrada Ao meu coração Imaculado E será concedido Ao mundo Um tempo De paz E esse triunfo Já começa Nos nossos corações Quando a gente Vem celebrar A Divina Eucaristia Quando a gente Comunga na graça De Deus Quando a gente Reza o cenáculo Em família Quando a gente Não deixa passar A nossa confissão Quando a gente Tem sensibilidade Com os mais pobres Os mais necessitados Quando a gente Para de querer Controlar Os desígnios De Deus Na nossa vida A segunda leitura Da missa E termino Da missa Do domingo Agora Deste domingo A segunda leitura Ela dizia Começava assim Primeira Tessalonicenses Cinco Dezoito Seguintes Dezesseis Dezessete Seguintes Estais sempre Impetuoso Impetuoso Destes tempos Para que a igreja E os humildes Os pobres Os simples Possam passar É o Senhor E Ele fará isso Através do coração Imaculado De sua mãe Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Coração Imaculado De Maria Confiança Saúde Vitória Tessalonicenses 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 Tessalonicenses